fala galerinha japan área mais um drop drop número 5 o tema polêmico de hoje é para de perder dinheiro operando mini contratos é isso mesmo tá então esse aqui é uma dica que vai pra quem não tem um objetivo aí de viver de 3 de ser trader de ter como a renda principal tirada do mercado financeiro de operando em contratos principalmente o mercado mais alavancado que a gente tem aí né sendo dólar ou índice então pra vocês que pensam mais a longo prazo aí que vai mostrar a minha dica pra vocês beleza então vamos lá o senhor de sempre escreve no canal deixe seu comentário no vídeo não quiser deixar o like ou dislike mas escreve escreve nos comentários que eu curto mais quem escreve beleza como segue aí no instagram pega meu e-mail tem recebido os e-mails da galera aí então a dica que vale aí o milhão para quem está começando ou e principalmente para tentar abrir a mente de quem quer pensar mais a longo prazo tá qual seria a dica para aquele que está ganhando ganha três dias perde dois ganha dois perde três tá com dificuldade de manter de definir qualquer meta meta de ganho não sabe o quanto objetivar e que tem operado bastante forma constante na gente vê aí que uma quem é iniciante é na sala de de três ao vivo grupo de um whatsapp ela fica aí numa uma loucurada e querer saber quem é que quem pegou mais pontos quantos pontos quantos pontos fez um dia tem tantos pontos de gay tantos pontos de loja né e é esse aí que ela é o papo da galera então qualquer dica para parar de perder dinheiro operando menos contratos operando mesmo então não tem mágica né não tem se está operando demais e está perdendo eu tenho que operar de menos né vai perder menos sim é isso aí gente beleza então tá acabou o vídeo só que não então assim que eu tentar abrir a mente de algumas pessoas para mais para longo prazo né eu fiquei pensando né como é que vai correlacionar e tentar mostrar isso com a longo prazo né até mesmo para a gente objetivar que outros alvos né então fazendo um comparativo com outras aplicações financeiras está começando no mercado reservou um certo capital né acho que para começar a entrar no mercado é juntou um dinheiro não estou com seja lá a poupança do trabalho junto a tua noiva tua namorada pensando no futuro porque se investir no mercado de ações em mini contratos em day trade mas já para eu pensar o quanto que rende outras aplicações financeiras por exemplo sabe quanto que rende a poupança quanto que rende é o tesouro direto que está na moda em todo mundo estava aplicando até um tempo atrás ou melhor ainda será que o negócio é renda fixa é cdb e lca de 6 ou melhor ainda não eu vou pegar e aplicar em fundos de investimentos multimercados mercados brasileiros mercados nacionais já fica a dica aí né pensando a longo prazo dá uma pesquisada depois em cada um desses se tu não sabe bate o olho vamos olhar umas calculadoras aí que tem online beleza que vamos olhar essa calculadora eu vou fazer uma simulação já estava aqui montado um tesouro direto a comparar com poupança então vamos supondo aqui cinco mil reais o valor fixo juntou conseguiu fazer um bolão lá né e vai querer aplicar vamos ao ipc a que está rendendo mais tá só um indicador e já a rentabilidade e fazer um comparativo de 12 meses beleza um ano vou pegar esse dinheiro separado guardar por um ano ou na poupança ou então no tesouro direto né é aqui por essa calculadora aqui desse site tá me dando aqui que o tesouro direto pelo pca tá vai tá me rendendo aqui ó 400 reais em 12 meses em comparação com a poupança 321 reais então o tesouro direto né tesouro documenta memoria esses números tá tesouro direto 400 reais vão pegar essa outra calculadora aqui desse outro site vamos pegar aqui também os mesmos cinco mil reais em um ano e vamos comparar com algumas rendas fixas tem aqui até mesmo com a poupança tá vai ter uma pouquinho diferença em relação à outra cada uma tem cálculo né mas enfim estão aplicando os mesmos cinco mil em um ano se eu deixasse na poupança ia dar 391 reais se eu aplicasse no lca são vários produtos de renda fixa tá não não vem ao caso não o objetivo desse vídeo tá mas vamos pensar só no só no rendimento então aqui deu 574 553 553 então se eu deixar um ano parado nesse produto de renda fixa depois de um ano 5 mil reais vai me render 574 reais a mas poupança na fixa o negócio mesmo é fundo de investimento é onde rende mais beleza então vamos ver aqui algumas opções de fundos de investimento dessa corretora vão pegar aqui ou são fundos de aplicação mínima de 5 mil estamos falando de cinco mil reais quem pode ver que aqui a rentabilidade aqui tá no ano na atual dos últimos 12 meses vamos considerar aqui o fechamento de 12 meses uma média aqui ó de 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 17 um pouco mais arrojado vamos pegar um valor médio aqui então ó 515 por cento então em um ano em 12 meses o método do capital aplicado vai me render aí em torno de 15 por cento não vou não vou não tô considerando taxas é que eu estava considerando que já estava tirado já tinha o desconto do imposto de renda tem alguns produtos que tem taxa de administração criança daqui vamos tentar simplificar o cálculo tá pra vocês terem entender o meu raciocínio 15 por cento quanto será que dá 15 por cento de cinco mil então cinco mil é um pegar ela aos 15 por cento então ainda em torno de setecentos e cinquenta reais descontando sem considerar taxas de renda tentar simplificar aqui a idéia então no melhores dos investimentos o cara disse lá quem aplicar em fundo que renda na maior rentabilidade né e é o que na nossa moção e retabilizou mais mesmo né então se eu tivesse cinco reais depois de 12 meses prestação depois de 12 meses eu vou ter setecentos e cinquenta reais de rendimento então cinco mil reais eu vou ter setecentos e cinquenta reais depois de 12 meses então gente imagina se pegou o teu dinheiro e deixou no banco e pessoas que são profissionais que trabalham dia a dia muito experiência de mercado então lá pra fazer o dinheiro ser rentável ser rentabilizado conseguem te dar setecentos e cinquenta reais em 12 meses será que será que no teu day trade será que as suas metas tão condizentes com aquilo que o mercado oferece já parou pensar nisso e tem gente quer tirar 500 700 reais por dia gente tem gente consegue obviamente né tem muita gente que consegue mas tem muita gente que não consegue e aqueles que não conseguem ficam atrás correndo e tentando buscar isso daqui então vamos fazer um outro exercício vídeo falando de mini contratos aqueles mesmo setecentos e cinquenta no ano que é líquido tá vamos considerar que o bruto colocando aí mais cinco por cento que corresponde a corretagens mais imposto de renda mais plataforma contador enfim fazer o cálculo do imposto de renda daria em torno então uma meta anual de mil cento e cinquenta reais por ano até a mesma rentabilidade daquele fundo lá que comentei nós vamos pensar mensal então por mês eu teria que fazer em torno de noventa e cinco reais os meus três e com de contrato exemplo jeans tá teve a meta semanal olha só se eu fizer 23 reais 24 né 23 reais por semana ao longo de 12 meses descontando as taxas eu vou ter a mesma rentabilidade no fundo eu como é que se faz para ter vinte e três reais não conseguiu redondar um pouco pra cima 25 estou operar com cinco contratos de mim e fizer 25 pontos tu vai ter o teu 25 reais e tu vai vai ter a mesma rentabilidade daquele fundo num banco estava trabalhando focado para rentabilizar vários clientes ao longo de um ano 25 pontinhos só por semana gente eu até que eu já olhei esses cálculos aqui claro que estão um pouco simplificados para ver se estava errado ou não então se alguém tiver algum comentário faça comentário até mesmo para me corrigir então mas aí alguém vai me falar pô não mas até mesmo a rentabilidade do fundo eu não vou operar vou deixar com o fundo então vou querer melhorar um pouquinho esse esse meus ganhos então vamos fazer diferente então vamos ver que tu vai querer tá objetivando 750 líquido ao mês 30 ao ano colocando mais o a carga e o percentual em cima para a gente chegar num bruto então a gente chegaria nos mesmo né 1.150 só que agora como meta mensal porque descontando as taxas eu vou chegar nos 750 ao mês então até que eu preciso ter de meta semanal em torno aí 287 reais por semana mas se eu for considerar por quatro dias por três ao longo da semana vamos considerar quatro dias operando por semana então eu terei que fazer 72 reais por dia vamos considerar que não vai operar na sexta ou melhor será que não vai operar na segunda né para poder tentar ou na sexta se aliviar né da pressão que foi na semana inteira ou não opera na segunda pra pegar o jeitinho do mercado na abertura da semana né boas estratégias aí ou não opera na segunda ou não opera na sexta tá fica a dica então pra ganhar 70 para tentar alcançar 72 reais por dia então superar com 5 contratos vai ser 72 pontos no mini índice 72 pontos ou então superar com 10 contratos vão ser 36 pontinhos lembrando que tem 5 mil reais e tu deixou alocado para investir e para operar 5 ou 10 contratos não precisa de 5 mil é muito bem que a margem garantia é muito menor que isso se operar 10 contratos é só de mil reais né ainda tem quatro mil daquele que o capital colocou para investir para tentar tirar os setenta e dois reais né caso tu opere com mão cheia e caso tenha algum loss enfim né então será que 72 pontinhos ou 36 pontinhos no mini é uma meta difícil de ser alcançada vamos olhar aqui para o gráfico eu estou operando pelo cinco minutos tá legal que dia de ontem 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 na sexta-feira ou seja tu tem das nove até sei lá cinco horas para operar vai querer ficar na fofobação de tentar pegar todos esses três aqui todas as pernas é isso que o pessoal tem tentado né o sol está enlouquecido tentar pegar todos os movimentos do mercado que a galera está começando acho que vai pegar todos os movimentos de subir e descer do mercado e surfar todas as ondas né é algo que é muito difícil então por exemplo estou operar escolher certos pontos específicos ao longo do dia para operar seguindo a tua estratégia por exemplo operam rompimentos então se tu pegou esse rompimento esse é o que 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 é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto